Saudações a todos e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com o automotivo com uma linha que traz camisetas moletom caneca e outras coisas em breve nós teremos novas estampas então você pode comprar essa estampa aqui essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo em breve como eu falei novas estampas e uma variedade maior de escolhas então corre lá para a garagem e agora vão acelerar no vídeo no finalzinho da década de 80 e começo dos anos 90 a Honda procurava algo para rivalizar com a Yamaha RD 350 dessa forma nasceu uma moto esportiva e cheia de estilo que eu vou mostrar hoje aqui no garagem moto é a Honda CBR 450SR confere aí o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para pilotagem, e uma coisa legal, essa moto está muito original, como a gente gosta de mostrar aqui, das clássicas, olha o detalhe aqui da carenagem, e o detalhe aqui, farol CBE, olha lá, fantástico, é linda demais essa moto, pessoalmente, então é mais interessante ainda, outras características que vale ressaltar, o amortecedor único, nós temos aqui, olha só, um ProLink, e outra coisa também que é dificílimo encontrar nessas motos, é o Escape original, olha só que interessante aqui, moto Honda, produzida na Zona Franca de Manaus, indústria brasileira, ou seja, fantástico, realmente encontrar algo com essa originalidade, eu sempre fico muito feliz de me trazer para vocês, e outra coisa legal, além disso tinha a questão aerodinâmica, questão de ajuste, pilotagem, vou chamar ele já para falar aqui sobre a ciclística, e no painel nós temos aqui o porta-luvas, e um outro destaque também da moto na época, era o contagiros central, posição central, que sem dúvida nenhuma é uma moto com uma proposta esportiva, é algo importantíssimo. E claro, para falar da ciclística, da história dele com a moto, chama o Fabiano aqui, que é o proprietário, Fabiano, conta aí sua história com a 450SR, como essa moto apareceu aí para você, enfim. Bom, essa moto eu comprei ela, ela era do interior de São Paulo, né, eu já sempre gostei muito dessa moto, traz lembrança, né, minha época de colégio ali, dos 15, 17 anos, também, e assim como eu sou muito fã dos carros mais antigos da década aí, finalzinho dos anos 90, dos anos 80, início dos anos 90, essa moto por ser 9.2, né, também é algo que me chamou muito a atenção. Essa moto era do interior de São Paulo, como eu havia dito, da cidade de Jundiaí, já era uma moto muito bem cuidada, uma moto que eu tinha vontade de ter, né, gosto muito, assim, do estilo da moto, é uma moto muito tranquila, se você quiser pegar uma estrada, ela vai e responde muito bem para uma viagem, mas dentro da cidade também ela é super tranquila. E uma questão agora interessante sobre a ciclística dela, como que, qual que você mais gosta da moto, o que mais te atrai, o que você mais gosta da ciclística, enfim. Ela é muito confortável, é uma moto que, apesar aí de ter quase seus 30 anos, eu acho que ela traz uma segurança, ela tem um freio muito bom, e principalmente em curvas, né, por ela ser uma moto curta, moto, né, baixinha e tal, para curvas ela é espetacular, eu gosto muito dela, principalmente em curvas. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL